Eu já quero começar esse vídeo deixando claro o quanto eu sou grata por poder dividir com vocês toda essa minha experiência com a aprovação. E como eu quero ser sempre muito transparente, mostrar tudo em detalhes, hoje eu vim aqui mostrar e contar como foi a minha primeira semana de aprovação, essa semana após a aprovação, como foi o primeiro contato com os meus veteranos, conhecer alguns meus colegas de turma, como foi também a reação da minha família ao descobrir que eu fui aprovada em primeiro lugar na Federal, e o processo da matrícula, já que a gente está no meio de uma pandemia e está tudo online, não é mesmo? Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 18 anos e sou bicho de jornalismo da UFO. Então, sem mais delongas, vamos voltar comigo lá pra sexta-feira, dia 16 de abril, o dia do resultado do Sisu. E o resultado saiu às 8 da manhã, se eu não me engano, mas eu só fui conferir duas e meia da tarde, porque o meu pai estava trabalhando e eu queria esperar ele pra conferir o resultado. Então, assim, já comecei com Maria Eduarda atrasada, não é mesmo? Todo mundo já tinha visto o resultado e eu estava lá muito, muito nervosa ainda. E, assim, pra quem não conferiu, tem vídeo aqui no canal mostrando a minha aprovação, mostrando todo o processo do Sisu. Lá vocês conseguem ver a minha reação em detalhes, vou deixar aqui nos cards. Depois que acabar esse vídeo, vai lá conferir que você não vai se arrepender. E pra quem já acompanha o canal sabe que eu chorei demais e eu fiquei muito, muito emocionada, de verdade. E, assim, no momento que eu desliguei, que eu finalizei o vídeo, cheguei a câmera, gente, eu fiquei paralisada, assim, eu não tive reação, tanto que eu nem lembro muito bem como que foi o restante da sexta-feira, que eu acho que a ficha não caiu, na verdade, até hoje não caiu, mas eu fiquei, assim, meio atônita. Então, o dia passou, era mais ou menos umas 11 horas da noite, que aí eu fui parar, pensando, meu cérebro parece que ligou de novo, e eu falei, gente, vou procurar no Twitter se teve mais alguém que passou em jornalismo da UF, pra ver se eu me encontro, né, vou ver se tem algum veterano ou algum bicho mesmo. Tá lá, vamos conhecer a galera, procurar saber, né, se tinha mais alguém que tinha passado. E foi eu, pesquisadora do Twitter de jornalismo UF. E nisso eu já vi que tinha uma galera comentando, é, quem passou em jornalismo da UF, comenta aqui pelo negócio, ou então, cadê os bichos de jornalismo da UF? Aí eu já fiquei, respondo, não respondo. Respondi. E eu comecei a conversar com os meus veteranos, né, eles estavam procurando já os bichos, e eu descobri que estavam me procurando, tanto que mandaram mensagem pra um monte de Maria Eduarda Ferreira, porque tem um monte de Maria Eduarda Ferreira, me procurando, mas eu encontrei eles. E, assim, eu descobri que eles já tinham um grupo, já tinham um grupo dos bichos, e um grupo dos veteranos com os bichos, o povo já tava tudo se conhecendo, mas eu fui correr atrás, era quase meia-noite, então eles falaram no dia seguinte, no sábado de manhã, eles me colocavam no grupo pra eu interagir com os meus veteranos e conhecer os meus colegas de turma. Acordei no sábado de manhã, já com a coisinha mais fofinha do mundo, gente, sério, meus veteranos são tudo. Já tava no grupo, eu já tava no grupo, né, com um monte de gente dando bem-vinda, tudo bem-vinda, me dando as boas-vindas, e foi, assim, muito maravilhoso, porque eu não esperava essa recepção. Eles tão fazendo de tudo pra nossa semana de recepção ser a melhor possível. Até porque não é ainda semana de recepção, porque as aulas não começaram. Muito provavelmente a nossa semana de recepção vai ser só quando voltar o presencial, e eu não vejo a hora de mostrar tudo, tudo pra vocês, a minha mudança, tudo como vai ser o processo de adaptação, a semana de recepção verdadeira, lá no presencial. As minhas aulas começam no dia 29 de novembro, então, assim, ainda tem show, mas eu vou fazer questão de mostrar tudo, tudo em detalhes aqui pra vocês, o que vai acontecer nessa nova fase da minha vida. E nisso também eu já comecei a reconhecer a galera da minha turma também ser uns fofos, gente, sério. Fofoqueiro não, jornalistas maravilhosos, entendeu? Agora é sério, confidenciando aqui só eu e vocês, vocês e eu, eu fiquei muito, muito aliviada com essa recepção, gente, porque eu tava morrendo de medo, sabe? A UFO fica a quatro horas e meia da minha casa, eu vou ter que me mudar sozinha pra uma cidade que eu mal conheço, mal conheço não, né, não conheço, e saber que tem pessoas lá que são muito gente boa, que vão estar comigo, que vão me apoiar, é muito maravilhoso, eu me senti muito, muito aliviada, de verdade, de poder conhecer a galera e ver como eles são legais e receptivos. E agora a gente vai pra reação da minha família, e assim, gente, o que? Esperar da família buscar pé, não é mesmo? Começou o sábado de manhã, como eu disse, com toda essa recepção dos veteranos, eu conhecendo a galera da minha turma, etc. E eu fui almoçar na casa dos meus avós paternos, que são assim, os amorzinhos da minha vida, eu não tenho nem o que falar, eles são meu pai e mãe ao quadrado. Pra vocês terem uma noção, foi o meu vô, que pagou o meu cursinho online, se não fosse pra ele, acho que nem isso eu teria pra estudar, então eles sempre acreditaram muito, muito em mim, no meu potencial. Cheguei lá no sábado de manhã, eles foram os primeiros a saber, tipo, da minha família. Vocês ficaram sabendo da minha aprovação primeiro que a minha família, tá? Porque até então eu não tinha contado pra ninguém na sexta-feira. Então, olha aí vocês. Enfim, contei pros meus avós. E eles ficaram muito, muito felizes, e foi, assim, uma das melhores sensações da minha vida, poder dar esse orgulho pra eles. E é por isso que eu falo pra vocês continuarem lutando. Você que é vestibulando, que quer estar esperando a sua aprovação, luta muito por isso, porque não tem sensação melhor na vida do que você dar esse orgulho pras pessoas que acreditaram e confiaram em você. Então, luta, estuda, e bola pra frente. Vou estar aqui torcendo muito por cada um de vocês. Vocês sabem que eu comecei o canal pra ajudar quem tá nessa fase. E estou aqui por vocês, vocês que estão por mim, e isso é incrível. Gente, sério, foi uma das melhores sensações da minha vida. Então, dei a notícia dos meus avós, aluncei lá, muito, muito feliz, né? Comidinha de vó e vô, não tem nem como. E chegou a sexta-feira à tarde. O que que eu... Antes mesmo de sair o resultado do Sisu, nos dias de Sisu, eu já tinha mandado uma mensagem pras minhas tias, falando pra elas irem aqui em casa, no sábado à tarde, pra gente fazer umas fotos. E elas, ué, por que você quer fazer foto assim do nada? Eu falei, não, pro Instagram, tipo... Assim, eu não tinha certeza que eu tava aprovada, mas eu tava na esperança aqui no meu coração. Então, já pedi pra elas virem. Uma das minhas tias, ela é fotógrafa. Ela é formada em jornalismo também, então eu sou a segunda jornalista da família, a segunda foqueira profissional da família. Adoro! E, assim, elas vieram no sábado à tarde, elas ainda não sabiam da minha aprovação. E eu contei. E, assim, a reação foi a melhor possível. Ou seja, elas ficaram mais empolgadas que eu, se é que isso era possível. Principalmente porque, como eu disse, a minha tia já ser formada em jornalismo, ela ficou muito, muito feliz de eu ter passado pro curso. Aí eu me pintei inteira, fiz as fotos, né? Porque, se a gente não tem trote, se não tem como se pintar na faculdade, fazer as fotos, eu faço aqui em casa mesmo. Pra guardar de recordação. A gente fez as fotos tudo bonitinho. E elas falaram, Maria Eduarda, segura, que à noite a gente ia fazer alguma coisa na casa da minha outra avó. E aí você dá a notícia pra família inteira, relaxa que a gente vai preparar tudo. Empolgadíssimas elas. Você só tem que ir lá e dar a notícia. Fica tranquila que vai ser um momento inesquecível. Falei, tudo bem? Então, chegou no sábado à noite, ó. Noite de pizza na casa da minha avó. Só pros familiares mais próximos, assim, meus tios, minhas tias, meus primos. E aí, pizza, deu até uma fominha agora, né, gente? Perdoa. Mas até pizza. E aí, eu já cheguei lá, minha mãe, gente, ela tava tão empolgada no vídeo da minha aprovação. Vocês conseguem ver a empolgação da minha mãe. E ela queria já postar no Facebook, contar pra todo mundo, minha filha passou em primeiro lugar na Federal, eu tô muito orgulhosa. Então, ela já queria postar no Facebook e meio que dar a notícia. Mas as minhas tias tinham comprado champanhe, tinham colocado um jogo de luzes ali, tudo pra criar um clima pra eu dar a notícia, entendeu? E eu, mãe, segura. E, gente, quem fala da minha mãe? Ela não consegue, entendeu? Ela é muito boca aberta, ela quer falar mesmo. Então, a gente teve que apressar um pouco as coisas e eu fui dar a notícia. E, assim, como eu disse, a minha família sempre acreditou muito, muito em mim. Eles sempre colocaram muita fé na minha pessoa. E foi uma festa, gente, sério. Foi maravilhoso. Aí, minha mãe conseguiu, ela postou no Facebook, o restante da minha família também postou. E eu tava recebendo os parabéns, recebendo o amor de pessoas que me conheceram quando eu era um bebê e eu nem lembrava. Então, assim, foi um momento inesquecível poder dar essa notícia pra minha família. E logo depois, as outras pessoas também ficarem sabendo, né? Sério, a não aprovação é péssima. Estudar pro vestibular não é fácil, mas a aprovação é uma sensação única, sim. São dias únicos na sua vida. Tenho certeza que nenhuma sensação vai se igualar a isso. Então, é. Foco que a aprovação vem. Torço demais pra todos vocês conseguirem passar por isso, porque é uma sensação maravilhosa. Eu fui aprovada em primeiro lugar! E aí, gente, meus professores do Fundamental, do Ensino Médio, do curso técnico de ADM que eu fiz, tudo bem, me dá os parabéns. Foi muito, muito mágico, de verdade. Então, acho que a reação da família foi, em tese, essa. Se vocês tiverem alguma dúvida, etc., deixem nos comentários, ou então podem me chamar nas minhas outras redes sociais também. Eu sempre deixo o meu arroba aqui na tela e na descrição. Qualquer coisa, qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem, só me chamar lá que eu estou à disposição pra vocês, sempre, 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 pro que eu puder ajudar. Então, agora a gente vai pra matrícula. Gente, eu tava com muito, muito medo da matrícula, não vou mentir. Eu tava feliz pela minha aprovação, mas, por outro lado, a Maria Eduardo assurtada que existiu, que tava assim, andando de um lado, e falou, minha Nossa Senhora, matrícula, matrícula. E se eu tiver esquecido algum documento, alguma coisa? Porque eu sou cotista de Escola Pública e Renda, e assim, gente, pra comprovar a renda, eu acho que a banca da UF, né, a reitoria, sabe mais da minha vida do que eu mesma, porque é muito documento. E antes mesmo de sair o resultado, eu já digitalizei tudo, eu entrei no site da UF, fui pesquisar a matrícula, que documentos que precisavam, pra comprovar a minha cota. E eu já deixei tudo digitalizadinho, bonitinho, no computador. E isso fez muita diferença. Então, tá aí uma dica pra vocês, se preparem, se programem antes, deixem tudo bonitinho. A matrícula começava na segunda-feira, né, tudo isso que eu contei pra vocês foi no fim de semana. E aí na segunda de manhã mesmo eu acordei e já fui fazer a minha matrícula, porque eu sou assim, eu sou empolgada, eu sou ansiosa. Acredito que muitos de vocês também sejam, por favor, fala com vocês, são com os comentários, pra eu não me sentir a doida sozinha. Então, eu fui fazer a minha matrícula, e no começo eu tava achando o site da UF, bem complicadinho, não vou mentir, entendeu, gente? Pelo amor de Deus, eu sou péssima com tecnologia, eu sou a própria tia Zona. Agora, eu fui fazer a minha matrícula, e eu surtando, meu pai e minha mãe, calma, tá tudo certo, você pegou tudo. E eu, não, não, esqueci de alguma coisa, é tudo bonitinho. Agora, eu fiz a matrícula, agora eu tô esperando deferirem ela, né, e assim, eu tava com muito medo da renda, de ter alguma irregularidade, alguma coisa errada com a renda, mas a minha renda já foi até aceita, já tá lá como aceito no site da UF, que você vem quem tá todo dia, pra ir acompanhando até a sua matrícula ser deferida. E eu fiz o problema com a minha matrícula em si, tá faltando um documento que eu tive que correr atrás, etc, mas já tá tudo resolvido, com a graça de Deus. Então, agora é só esperar deferirem a minha matrícula, e eu espero que isso aconteça rápido, porque eu preciso começar a correr atrás de auxílio estudantil, pra me manter tão longe de casa, né, de moradia também da UFU, e eu vou mostrar todo esse processo também pra vocês, que eu sei que muita gente tem curiosidade quanto auxílio e essas coisas, de você sair da sua casa e ir pra um lugar muito distante, como você faz pra se manter na faculdade. E acho que ter matrícula foi isso, não foi tão complicado assim, minha dica é, deixem tudo digitalizadinho, o documento é tudo certinho, bonitinho, pesquisem isso antes, e não surtem que nem eu, tentem manter a calma, porque é um processo muito tranquilo, eu que sou afobada mesmo, então acho que consegui manter vocês atualizados de tudo, porque de verdade eu quero vocês comigo em cada passo dessa nova jornada, eu quero ser muito transparente como vai ser todo o processo da aprovação, né, já se deu sendo e agora da universidade, então muito, muito obrigada pra quem assistiu até aqui, pra quem acompanhou essa saga da minha aprovação, e tá vindo muita, muita coisa louca daí, eu vou mostrar tudo em detalhes, não esquece de deixar o seu like, que me motiva demais a continuar trazendo esses conteúdos, se inscreve no canal e ativa o sininho, que gente, o próximo vídeo vai ser assim, ó, babado, não queria falar nada não, mas tive muitos problemas com os vestibulares, eu vou contar um pouquinho pra vocês no próximo vídeo, como foi a minha trajetória, se tudo der certo, então muito, muito obrigada, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, acho que eu já pedi, deixa o seu comentário também aqui embaixo, vamos conversar, que eu adoro conversar com vocês aqui, então muito, muito obrigada por assistir até aqui, e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!